Hoje você vai aprender. Hoje falaremos de 1937, as premissas da G2. Após esse vídeo aqui, meu irmão, você vai entender o porquê que essa G2 existe. Ah, lá vai ele falar de bigotudo, de ciência. Não, meu irmão, estou falando aqui de ufologia, de cosmologia bíblica, dos maiores segredos que existiram há quase 100 anos atrás e que hoje eu posso falar abertamente. Os segredos mais recentes eu evito falar para não ter problema aqui. Mas os mais antigos, já passaram quase 100 anos, eu posso falar aqui tranquilamente, tá? Então, nós iremos falar sobre os monstros que saíram pela abertura de algum portal que não sabemos qual em 1937. Alguém, de alguma maneira mística e misteriosa, abriu portais em 1937. Não me pergunte quem que era. Eu sei que o Babalon veio 10 anos depois, mas o que esses caras fizeram, eu não sei. Mas começou-se a aparecer criaturas estranhas em 1937. Então, hoje eu vou trazer para você essas referências aqui. Mas, claro, antes de iniciar o vídeo, tá? Isso é evidente. Conheça aí, tá? O meu trabalho. Tem links na descrição. Tenho certeza que você vai gostar. É o meu contato pessoal, é o meu suporte. Eu ensino para você a Redpill como se livrar das amarras do sistema. É uma experiência fantástica para a sua vida e é um preço acessível. Vale a pena você conferir. Tem um link na descrição. E, claro, participa do Telegram de graça, de grátis. Todo o material de apoio que eu faço as minhas aulas aqui, eu disponibilizo gratuitamente no Telegram. É bom você se antenar por lá, porque o YouTube, meu irmão, se eu dependesse do YouTube aqui para divulgar o meu trabalho, meu canal já tinha caído na obscurescência. Meu canal não seria visto por ninguém, tá entendendo? Seria o canal do Nóia aqui. Só os noiados que entraram aqui na Vibe. Agora, graças ao Telegram, eu consigo trazer esse conteúdo para as pessoas que têm sede de conhecimento. Tá bom? Porque a verdade vos libertará. Esse PDF está disponível lá no Telegram. Bom, vamos lá. O que é importante eu falar aqui para vocês? Eu já trouxe essa aula no meu canal. Esse vídeo foi censurado, tá? Pegou mais de 80 mil de visualização e foi censurado. Ele tomou uma advertência e depois caiu no esquecimento aí do YouTube. Agora, por que esse vídeo foi censurado? Porque eu falei que em 1937 um camponês, um fazendeiro, foi lá e matou um monstro com uma arma. Por exemplo, eu vou falar isso aqui brevemente, tá? Existe uma arma chamada Pump Pararapururugan, ok? Essa arma, eu não sei se foi em Texas ou na Flórida, eles usavam essas armas nos lagos para poder matar os pássaros. Então, eles iam comer carne, eles caçavam. Nos Estados Unidos, a cultura de carne é caça. Boa parte das carnes que vão para a geladeira das pessoas é carne de caça. Então, eles têm a cultura de caçar. E nos Estados Unidos, eles desenvolveram uma arma, os fazendeiros, que usava um quilo de pólvora. Então, você vê, por exemplo, uma 9 milímetros, uma 12, usando gramas de pólvora. Os caras usavam um quilo de pólvora nessa arma. Eles botavam num barco, seguravam, regulavam ela. Quando passavam aquelas centenas de pássaros, eles davam um tiro e todos os pássaros caíam. Por consequência disso, eles conseguiam alimentar o vilarejo inteiro assim. Então, foi uma arma bem desenvolvida por eles. Porém, essa arma não tinha problema nenhum com o governo dos Estados Unidos nem nada. Tanto é que nos Estados Unidos é permitido ter lança-míssel, é permitido você ter fuzil, é permitido você ter um monte de coisa. A única arma que é proibida nos Estados Unidos é chamada pump-parará-pro-urugã. Por quê? É permitido fuzil, é permitido lança-granada, é permitido um monte de coisa. Por que essa arma é permitida? Porque essa arma matou um gigante. Simples assim. Alguém viu um monstro estranho na floresta, com uma certa altura, meteu bala, capotou o bicho, levou esse bicho não sei como pra cidade, fecharam a cidade, isso há 80 anos atrás, 90 anos atrás, fecharam a cidade, os militares pegaram, sumiram com esse monstro, e cinco anos depois decretaram que aquele tipo específico de arma seria proibido nos Estados Unidos. Ou seja, os caras tem fuzil, lança-granada lá, mas essa que mata o gigante não pode. Tá entendendo? Aí, não, é fake news, é, que delícia, é, que delícia. Então, por exemplo, esse cara que é fazendeiro, nos Estados Unidos, ele acabou matando um monstro, um gafanhoto gigante. Aí, evidentemente, né, como foi no caso Roswell, eles encontram extraterrestres, fazem o diário oficial, ó, descobrimos, aconteceu de verdade, vai os agentes federais na porta de cada um recolhendo os jornais. Se o evento de Roswell fosse uma farsa, por que que o exército estava na porta de todo mundo, batendo de porta em porta, entrando na casa das pessoas, a força, pra remover o jornal, que estava publicando fotos do evento? Hein? Que delícia. Ai, que delícia, você tá acreditando na ciência atual. É? Atila Mourinho. Ui, falou, é? Meu Deus. É, toma cuidado, seu animal. Toma cuidado. Eu não compactuo com a visão de ninguém aqui, mas uma das coisas que o Visão Libertária fez foi excelente, falando sobre o Atila Mourinho. Se o Atila falou, se ele tá contra, é porque é bom mesmo. Se a Globo tá contra, é porque é bom mesmo, entendeu? É sempre assim. Esses caras já não tem nem um pingo mais de verdade, eles sempre fazem o contra. Então, o que aconteceu? O cara dizimou o monstro lá, eles fotografaram, levaram pro jornal, rapidamente confiscaram o jornal, e começaram, após esse vento do cara, a criarem cartões. Olha só essa história. Só pra eu ter ideia. Em 1937, na cidade de Wisconsin, os Estados Unidos, o jornal Tararatururu, já pesquisei, publicou uma foto de um homem que supostamente teria matado um gafanhoto gigante, né, em sua fazenda. Esse fato repercutiu rapidamente na mídia, e dias depois o jornal soltou uma nota dizendo que a nota era falsa. Ou seja, isso chamou a atenção. Aí, dias depois, o jornal falou que era falso. Olha que coisa estranha, né? Alegando que a cidade começou a fazer montagens de cartões de visitas gigantes para trazerem turistas. Ou seja, eles publicaram no jornal esse acontecimento, chamou a atenção de muita gente, inclusive dos militares, provavelmente alguém bateu no jornal e falou assim, ó, tira essa informação daí. E aí, o que eles fizeram? Não, gente, isso aí que você viu desse gafanhoto gigante é que, na verdade, nós estamos fazendo alguns eventos aqui para mostrar para as pessoas que simplesmente para elas virem visitar a minha cidade. Então, nós estamos produzindo os cartões com imagens gigantes. Aí eu te faço a pergunta, esses cartões de imagens gigantes vieram antes do cara ter matado um gafanhoto gigante ou depois. Aí, de repente, o cara mata o gafanhoto gigante e somente depois desse evento eles começam a divulgar os cartões alegando que estavam fazendo montagem. Por que que eles não tem registro antes dos cartões? Tá entendendo? Alguma coisa acontece, aí não, nossa, é um artista que desenvolveu. Por que que não apareceu antes? Tá entendendo? Então, olha só. Porém, vamos aos fatos. Esses cartões gigantes foram criados pela cidade numa tentativa infame de descredibilizar o ato. Só veio depois do ocorrido e não antes. Então, os cartões vieram a ser produzidos após esse evento. Não veio antes, tá? Isso já mostra que tem coisa errada aí. Segundo o autor do tiro, o cara nunca mais foi encontrado. O cara que matou esse bicho sumiu. Provavelmente tem uma nova identidade ou foi executado. É uma das duas, meu irmão. O cara sumiu. Tá? Sumiu. Ninguém descobre mais onde é que esse cara tá. Como é que pode? Ué, se é farsa, deixa o cara falar. Dá voz pro cara pra que ele sumiu. Entendeu? Aí, olha só. E nunca mais apareceu uma notícia como essa no jornal. Nesse jornal local, tá? E se fosse para trazer turistas, deveria ter apresentado mais notícias do gênero. Então, assim, se os cartões com imagens de gafanhão dos gigantes de fato fossem para trazer turistas, eles não deveriam ter continuado com esses cartões? Por que que eles só alegaram que estavam fazendo cartões após o evento, tiraram meia dúzia de fotos e nunca mais falaram do assunto? Ai, que delícia. É. Que delícia. Aí vem os caras... Ai, esses aí são teóricos. Teóricos. É que é teórico, claro. Baba-ovo do governo. Manguão. É, claro. Delícia. Ai, veneninho, veneninho. O gado morre no abatedouro, meu irmão. Eu não preocupo com os caras que falam mal de mim. Eu sei que esses caras vão embora rápido, tá? E o fim desses bostas é o inferno mesmo. Não desejo mal para ninguém, meu irmão. O meu desejo é que todo mundo se descubra em Cristo. Agora, eu também não vou ficar passando a mão. É como é dito na aliança. Quando ocorre uma separação, é perdoado, mas não fica próximo, né? Exatamente isso. O cara é distância desses caras. Ai, que delícia. Recebendo a chupeta do governo. Que delícia, né? Então, nós temos essa imagem, supostamente que é uma imagem fake, você vê. Mas, né, o curioso fato é que esse jornal, os caras tudo sumiram, né? Tudo sumiu. É, claro. Não, é fake. Óbvio, né? Aí, eu tive a curiosidade, eu, né, tive a curiosidade de observar, de pesquisar o que aconteceu em 1937. Não, eu tive a curiosidade. Eu falei assim, meu irmão, esse evento, como é que pode um gafanhoto desse tamanho aparecer numa cidade em 1937? O que aconteceu? Eu procurei sobre abertura de portais, não tem nenhum registro. Mas, graças a Deus, tem sites de ufologia que, apesar dos caras não acreditarem em Jesus Cristo, né? É como Jesus mesmo fala. Muitas coisas que são concebidas por mal, no final, viram boas. Graças a esses sites de ufologia, eu consigo trazer o porquê disso. Em 1937, estes seres de Holland Earth, que eu venho trabalhando aqui com vocês, que eles não são ETs de marcianos, são anjos caídos, tentaram dizimar a raça humana. É a guerra entre mundos. Inclusive, olha só, eu vou explicar pra você, tá? Vale lembrar que existe uma teoria que os insetos não foram criados por Deus. Eu preciso dizer duas coisas pra vocês aqui, antes de eu me aprofundar. Existem duas teorias. Uma que os legumes não foram criados por Deus, e uma que os insetos não foram criados por Deus, mas sim por anjos caídos. De fato, eu não sei. Eu até acredito que possa ser falso a essas teorias. São teorias que vieram do satanismo, tá? Porque eles falam que os legumes foram criados numa tentativa infâmia de trazer alimento pras pessoas, porque eles não queriam que o ser humano comesse carne. Porque a carne, simplesmente, ela fecha o corpo contra demônios. Então, muita coisa foi desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo que a carne não pode ser comida, os insetos também são animais extremamente impuros que dão a abertura pra isso. Então, você vê, o veganismo ali é contra a carne, mas não é contra você comer barata, por exemplo. Que delícia. É claro, porque são pau mandado do grande irmão. Olha só, vamos lá. Então, são teorias, hipóteses, tá? Abaddon, que eu venho trazendo aqui pra você, é reconhecido como anjo caído, como demônio, tá? Existem culturas que Abaddon é anjo e demônio. Mas, olha só, Abaddon é reconhecido como destruição. A palavra Abaddon, em hebraico, é destruição. Uma forma extensiva de Apolion. Então, Abaddon, Apolo e Apolion é destruição. Apolion e Apolo é grego latim, tá? O latim derivou do grego. Então, Apolo, Apolion e Abaddon é a mesma coisa, destruição. Por isso que tem Apolo 11, né? Que delícia. Eles estão viajando pra dimensão das trevas. A verdade é essa. E o chefe dos demônios da sétima hierarquia. Então, o Abaddon, além de ser um local, tem um ser que comanda esse local, tá? Muito poderoso. E esse ser, ele é reconhecido como o rei dos cafanhotos. Tá percebendo? Que esse ser é tido como o rei dos... O ser, olha só, Abaddon é uma dimensão das trevas. Uma dimensão horripilante. Esse ser é tido como o senhor dos insetos e rei dos gafanhotos. E o que que é que aparece aqui? Gafanhoto. Ou seja, né, provavelmente da dimensão dele deve ter saído alguma coisa. É uma especulação, tá? Olha só. É dos gafanhotos ou gafanhotos demoníacos, tá? Que é biblicamente no Apocalipse que fala desses animais também. Literatura rabínica, em algumas lendas, Abaddon é identificado como o reino onde os condenados jazem no fogo e na neve. Um dos lugares do inferno que Moisés visitou. Tem uma cultura rabínica que fala que Moisés foi visitar o inferno, tá? Não vou me aprofundar nisso, não sou judeu pra te explicar isso aí. Mas tem uma cultura deles por isso por trás lá. E diz que Abaddon é o lugar de condenação. E de fato, na Bíblia também fala que Abaddon é o lugar de condenação. Então, errado não tá. E o fato de ser fogo e neve é a divina comédia de Dante Alighieri. Ele fala também que o inferno funciona dessa maneira, tá? Ou seja, é uma dimensão das trevas com criaturas das trevas terríveis, né? E de alguma forma inexplicável esse gafanhoto gigante saiu. Então Abaddon, a grosso modo, é uma dimensão das trevas onde vai os condenados, tá? E de alguma maneira esse gafanhoto saiu de lá. Rapidamente abafaram o caso. Neste mesmo ano, caiu um OVNI na Alemanha. É o caso UFO-1937 que caiu na Floresta Negra. Então, entre o período da G1 e da G2, caiu um OVNI na Alemanha. Numa Floresta Negra. Não me pergunte, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas caiu. E os alemães foram lá investigar o porquê caiu nessa data, tá? Então, nesse mesmo ano, caiu. Agora, por que caiu um OVNI de um extraterrestre? Em 19... Olha só o que eu vou te dizer, tá? Em 1937, caiu OVNI na Rússia, na China e na Alemanha. Por que que naves voadoras foram abatidas em 1937? Por que que as naves desses seres foram abatidas? Quem que você acha que abate... Irmão, se você perguntar pra um satanista se ele acredita em Deus, ele acredita. Se você perguntar pra um satanista se ele acredita que Jesus Cristo é real, ele acredita. Se você perguntar pra um satanista se ele acredita que Deus, o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, é real, ele fala que acredita. Agora, se você pergunta pra um cristão, o cristão tem dúvida. O cristão ainda tem dúvida, tá entendendo? O cara que segue o diabo acredita em Deus. Eles sabem que Deus é real. Mas o próprio cristão que deveria saber disso não sabe. Quem você acha que abateu essas naves? Se você analisar a hierarquia de anjos, de Deus, por exemplo, Principado, Hóstias, Potestades, Serafins, Querubins e principalmente Tronos. Então você vê o que? Deus também tem o seu exército. Tanto é que o que caiu da terra é um terço. Dois terços estão no céu ainda, em vigência. Um terço que caiu pra cá. E Miguel e seus anjos ganhou a guerra contra o dragão. Então quem você acha que tem mais poder de fogo? Quem você acha que tem mais poder nuclear? Quem você acha que tem o maior poder que esses caras não fazem nem ideia? Deus. Então quem você acha que abateu essas naves? Adivinha quem? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus também tem disco vador. A tecnologia de disco vador vieram com os anjos caídos. Quem ensinou isso pros anjos caídos, eles já tinham acesso a isso no céu. Então o pró... Ah, mas então os anjos são ETs de Varginha. Não se engane, meu irmão. Isso são demônios. Os anjos são feitos de plasma, energia. E muitas vezes esses amparos metálicos aí são estruturas que eles usam pra viajar outros mundos. É um universo precisando ser explorado ainda, ao qual não sabemos nada. Então tem essas tecnologias de Deus. Deus também tem naves. O universo... A milícia de Deus tem poder também. Por isso que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e fizeram cair na terra. Fossem precipitados na terra. Então você vê o quê? Quem que abateu essas naves? Adivinha quem? A frota de Deus. Porque eu não tenho explicação pra essas naves terem caído aí. Tá? E foram vistos objetos no céu, na Inglaterra, Canadá. Lembrando que esse ano foi um ano com grandes avistamentos óbvios. Então nesse ano muita nave caiu pelo mundo. Nave UFO. Muita gente foi abduzida e sumida. Muita gente foi... Muita gente desapareceu nesse ano. Muita coisa estranha. E não só isso. Tem um site que fala de relatos. Por exemplo, os caras encontraram monstros, animais na floresta. Esse ano de 1937 foi um dos anos que eles mais encontraram seres completamente diferentes na floresta. O cara caçador viu um bicho, um ser com fogo. O outro vinha um não sei o quê. O outro vinha um reptil... Então assim, eles não tinham... Sabe? Foi o ano com o maior avistamento desses seres. Como é possível? Porque eles estavam vindo pra cá. Como? Não sei. Pararam de vir por alguma razão. Mas estavam vindo pra cá. Então vamos aos casos. Caso 1 aqui. Olha só. Perto de Londres, na Inglaterra. Horário diurno. É um resumo. Uma menina de 8 anos caminhava sozinha em uma campina quando viu um enorme objeto prateado com pretubelâncias parecidas com palafitas. Pairando acima dela. Uma plataforma de algum tipo desceu do objeto e três homens altos saíram. É o que eu digo, né? A cultura, por exemplo, hiperbórea, os nórdicos, os atlantes. É o quê? Esses nefilins, eles usam DNA humano, tá? Três homens altos vestidos de vermelho desceram. Um a carregou a bordo do objeto quando ela percebeu que ela era incapaz de se mover. O interior do objeto parecia muito maior e ela se lembra de ter sido colocada em uma cadeira moldada de frente para uma luz brilhante. e ofuscante. Ela, então, teve pensamentos e visões únicas. Mais tarde, ela foi levada a uma enorme pirâmide e vagou por corredores escuros até encontrar uma porta que se abria para a campina de onde ela originalmente tinha sido tirada. Então, eles fizeram experimentos com essa mulher e depois liberaram ela. Fizeram experimentos com ela, introduziram informação na cabeça dela. Depois, não sei, não pergunto, não sou ET para te falar isso. Mas fizeram experimentos com ela. Então, esse caso foi um caso bem documentado. E ela saiu no subsolo da Terra para cima. Ficou apavorada. Quem tem contato com esse terrestre fica doido da cabeça. Olha só. Isso aqui foi em Plikipov, não sei o nome disso aqui, na Rússia. Vários homens estranhos que entraram em sua casa visitaram uma mulher adulta no local. Então, a mulher morava num lugar isolado, que é que vivia uma casa de madeira isolada, localizada a seis quilômetros da vila principal. Então, a mulher morava isolada da vila principal, seis quilômetros, completamente isolada. A mulher morava isolada. Aí, vários homens, abre aspas, foram visitar essa mulher nessa casa. Eles tinham um rosto cinza e esverdeado. Já não eram mais humanos ali. Grandes cabeças sem pelo, grandes olhos escuros, oblíquos e pés com cascos. Um deles pediu-lhe educadamente ajuda, pedindo iodo. E dizendo, temos nosso navio navegando no lago próximo. Um de nossos homens feriu a mão ao fechar uma escotilha. Então, o cara queria... Esses seres estranhos, eles estavam na lagoa, num tipo de barco, e eles simplesmente foram na mulher pedir iodo, porque iodo era pra desinfetar, pra tirar o machucado, tá? Ela deu a eles uma pequena garrafa de iodo. Os alienígenas estavam instalando um estranho dispositivo apoiado em pernas de tripé, tá? Com um objeto rebotamente parecido com uma velha câmera fotográfica em cima. Ela ofereceu aos homens leite, que eles beberam. O frasco fechado de iodo foi tampado por um pano e um tampão de madeira de pano. Os alienígenas tiraram o plugo e o pano, com um gesto indicando nojo, jogaram o pano fora, foi um procedimento de descontaminação aparente. Depois que isso foi feito, eles escoltaram a mulher pra fora da sua casa, né? E outro homem verde observou. Quando os alienígenas terminaram o que estavam fazendo, eles saíram agradecendo a mulher pela comida, e o iodo foram embora. Então, assim, ela morava num lugar isolado, chegou um monte de homem de uma coloração diferente pedindo iodo. E por que que esses seres precisavam descontaminar o corpo? Porque graças ao dilúvio, o ecossistema que nós vivemos hoje, a atmosfera que você vive hoje, ela é nociva. Essa atmosfera que nós vivemos hoje, ela faz mal para esses seres das trevas, que em outra hora viviam livremente aqui. Então, Deus gerou o dilúvio, mudou o biofísico da Terra, pressão atmosférica, nível de oxigênio, mudou muita coisa, radiação do Sol, e esses seres não conseguem mais suportar essa realidade. Quando você vê, por exemplo, os maias, os incas, os antigos astronautas vindo de capacete, não é porque eram um ser humano do futuro, não, é porque esses répteis, esses seres, eles não conseguem sobreviver à nossa atmosfera. Por que que você acha que aparece um monte de avião com rastro químico para cima? Eles querem deixar esse ambiente plausível para eles. É só você assistir o Day Live, eles vivem, né? Você vai ver exatamente isso, os caras falando que esses rastros são passados para fazer com que o nosso ecossistema fique semelhante ao deles, para eles poderem emergir para cá. É uma hipótese, né? Eu não estou afirmando nada aqui. A gente trava aqui conteúdo especulativo, tá? Outra coisa, caso 3 aqui, olha só. Uma mulher estava passando no palácio de Plaquetia, né? Em uma área remota, quando sentiu uma sensação inexplicável de medo. Isso aí é o espírito alertando que está vindo coisa ruim. De repente, ela viu a uma distância de 50 metros uma garotinha, cerca de 10 anos de idade, vindo em sua direção. Seus cabelos estavam arrepiados. Isso quer dizer o quê? Eletrostática, ok? Como se fosse atirar, atraído por um imã. Em poucos minutos, uma rajada de vento levou a criança que desapareceu dentro da velha casa em ruínas mais próxima. Ou seja, é o que eu falo, proteção de Deus todos os dias, meu irmão. Então a garotinha, com o cabelo dela, começou a ter aquele campo eletromagnético e ela foi levada. Uma coisa que eu digo para vocês e eu faço com a minha família, não tem um dia, não tem um dia que eu não abençoo a minha família, que eu não oro pela minha família, que eu não oro e eu peço proteção a Deus. Eu sei muito bem da força das trevas. Sei muito bem que esses seres querem vir para cá de todo jeito. Então assim, olha que coisa louca. Nesse mesmo ano, muita coisa estranha começou a acontecer em 1937. E aí eles falam, é tudo farto, é difícil, é difícil, é difícil, né? Eu acho que eu vou contratar o Sérgio Malandro para apresentar esse programa aqui para vocês, né? Quem sabe? Então se realmente a coisa aconteceu, foi bem inexplicável. Eu mostrei três relatos aqui. A parte dois eu vou trazer cinco, cinco relatos. É cinco relatos, estou contando na cabeça aqui. Cinco relatos sobre esses eventos em 1937. E você vai entender o que está acontecendo aí também, tá? E eu tenho a explicação disso na parte dois. Eu vou te explicar o porquê que eles vieram do subsolo para a superfície. O que eles estavam querendo fazer aqui em 1937, você vai saber. Então assim, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. E claro, participa do Telegram com esse meu trabalho, tem links na descrição aí. Fique na paz. E aí E aí E aí E aí